Vamos acionar a Camila Rodrigues que está lá no Zoológico de Goiânia, acompanhando o que o pessoal tem feito aí para tentar minimizar esse calorão para os bichos, né Camila? O picolézinho faz bem, né Camila? Com certeza, se a gente gosta, imagina esses bichos aqui, a gente está acompanhando a Juma, que está se deliciando com esse picolé que é formado por carne e sangue congelado. Essa onça, que é chamada Juma, que está aqui se deliciando com essa carne congelada. Aqui nesse recinto, inclusive, eu pedi para o Sidney mostrar, tem os aspersores que o Valdeir estava explicando para a gente, que faz tipo uma chuva aqui no ambiente delas para deixar aumentar a umidade, né? Que a gente está vivendo aí uma idade relativa do ar aqui em Goiânia, abaixo dos 10%. Isso é muito prejudicial para nós e também para os animais. Então esses aspersores fazem aí a vez da chuva e com a alimentação também, a preocupação aqui com a Juma, com as onças e com os mais de 400 animais que moram aqui no zoológico, né Valdeiria? Ou seja, o tratamento especial não é só para a Juma, mas para todo mundo que mora aqui. É isso mesmo. Na verdade, todos esses recintos são adaptados, nós fizemos adaptação nessa gestão, preocupado com o bem-estar do animal. Então aqui nesse recinto, você está vendo os aspersores ligados, essa piscina já foi trocada água hoje, hoje é a segunda vez que nós colocamos esse picolé para ela, inclusive. E aí, Aloares, aquela hora eu fiz a brincadeira, né, de querer colocar ali direto na boca dela, mas é óbvio, né, que por questões de segurança a gente não pode fazer isso. A gente está aqui no que a gente chama de backstage, que é essa grade. Quem faz a alimentação deles, claro, são os funcionários aqui do zoológico, que tem toda... Olha ela aqui, ó. Vou até afastar, misericórdia? Olha que lindo. Olha a câmera. Ela veio dar o clube. É, veio dar um alô para o Aloares. Pois é, Aloares. E aí, claro, por questões de segurança, só os tratadores que fazem esse tipo de manutenção com a questão alimentação. Para eles colocarem esses picolés aqui, Aloares, eles trancam, né, eles colocam os animais dentro das casinhas deles ali ao fundo e depois eles colocam aqui, ou seja, existe toda uma questão de segurança nesse manejo. Isso, aqui na verdade nossos operadores, os nossos tratadores aqui são treinados para isso, passa por uma capacitação, tem todo um cuidado que é acompanhado pelo IBAMA, pela Delegacia do Meio Ambiente. Então a gente chama de manejo, quando nós levamos o animal lá para o fundo, para poder entrar no recinto, não só para colocar alimento, como fazer a limpeza do recinto, qualquer tipo de adaptação ou adequação. Aí, Aloares, a gente tem aqui também o Robinho, que é um urso, né, imagina só o calorão que ele não deve sentir. E ele tem uma casinha com ar-condicionado, né, Valdir? É, lá no Robinho também tem um tratamento especial, ele tem uma piscina de 22 mil litros d'água, que a gente troca água todos os dias, um ar-condicionado de 22 mil BTUs, que é ligado 24 horas para ele, né, então ele fica lá dentro lá o dia inteiro se deliciando. Colocamos também um picolé, é um composto que a gente faz com carne, ração e mel congelado, ele adora, é muito bom e a gente fica feliz com isso, que o Zoológico de Goiânia, inclusive, foi inscrito na ASAB, Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, como o segundo melhor zoológico que proporciona bem-estar para o animal aqui no país. Então ficamos felizes com isso. Eles estão sendo melhores tratados do que a gente mesmo, a gente passa calor, eles dão. É, tem que ter um cuidado especial, lembrando que o intuito do Zoológico, ninguém tira animal da natureza, 90% dos animais, Camila, que aqui estão, ou eles foram vítimas de contrabandos, maus-tratos, tem caso, é igual essa Juma aqui, ela foi capturada numa casa em Quirinópolis, chegou aqui bebezinha, ela não tinha o instinto de caçar, então na natureza, possivelmente, ela já teria morrido, então aqui ela veio para cá, mora aqui há muitos anos, né, e o restante dos animais que aqui estão é que nasceram aqui dentro, por exemplo, o urso robinho, que nasceu dentro do Zoológico de Goiânia. Vamos convidar o pessoal então para visitar, hoje é dia de visita, sexta-feira, você de casa pode visitar e acompanhar de pertinho esses animais se alimentando aí com esses picolés, né, Valdir? É isso mesmo, é de quarta a domingo, das 8h30 às 16h, aqui no Zoológico, R$ 5,00 é o valor do ingresso, R$ 5,00 inteira, R$ 2,50 a meia. Essa ação ficará por todo o tempo que estiver seco, quente, a gente está mantendo isso, já tem quase um mês que a gente está fazendo isso, mas achei legal vocês terem vindo mais uma vez cobrir essa pauta positiva aqui do Zoológico de Goiânia, tá? Obrigado, Valdir, pela sua participação. Olá, Ares. Obrigado, obrigado, Camila, obrigado, Valdir. Fica aí, né, a informação do Zoológico de Goiânia. Obrigado.